Bom dia, e hoje a nossa leitura é Cartas Hebreus, capítulo 10, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O sacerdote de Cristo e o dos crentes. A lei, por ser apenas a sombra dos bens futuros, não são expressão real. É de tudo impotente para aperfeiçoar aqueles que assistem aos sacrifícios que se renovam indefinidamente cada ano. Realmente, se os fiéis, uma vez purificados, não tivessem mais pecado algum na consciência, não teriam cessado de oferecê-los? Pelo contrário, pelo sacrifício se renova a cada ano a memória dos pecados. Pois é impossível que o sangue de touros e de carneiros tire pecados. Eis porque, ao entrar no mundo, Cristo diz, não quiseste sacrifício nem oblação, mas me formastes um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não te agradam. Então eu disse, eis que venho, porque é de mim que está escrito no rolo do livro, venho a Deus para fazer a tua vontade. Disse primeiro, tu não quisestes, tu não recebestes com agrado os sacrifícios nem as ofertas, nem os holocaustos, nem as vítimas pelo pecado, quer dizer, as imolações legais. Em seguida juntou, eis que venho para fazer a tua vontade. Assim aboliu o antigo regime e estabeleceu uma nova economia. Foi em virtude desta vontade de Deus que temos sido santificados uma vez para sempre, pela oblação do corpo de Jesus Cristo. Enquanto todo sacerdote se ocupa diariamente com seu ministério e repete inúmeras vezes os mesmos sacrifícios, que todavia não conseguem apagar os pecados, Cristo ofereceu pelos pecados o único sacrifício, e logo em seguida tomou lugar para sempre à direita de Deus. Onde espera de hora em diante que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Por uma só oblação, ele realizou a perfeição definitiva daqueles que recebem a santificação. É o que nos confirma o testemunho do Espírito Santo, Depois de ter dito, eis a aliança que depois daqueles dias farei com eles, oráculo do Senhor. Imprimirei as minhas leis nos seus corações e as escreverei no seu Espírito. Acrescenta, dos seus pecados e das suas iniquidades já não mais me lembrarei. Ora, onde houve plena remissão dos pecados, não há por que oferecer sacrifício por eles. Exortação à fidelidade e à perseverança. A fidelidade de Cristo impede a nossa fidelidade. Por esse motivo, irmãos, Por esse motivo, irmãos, temos ampla confiança de poder entrar no santuário eterno, em virtude do sangue de Jesus, pelo caminho novo e vivo que nos abriu através do véu, isto é, o caminho do seu próprio corpo. E dado que temos um sumo sacerdote estabelecido sobre a casa de Deus, acheguemos-nos a ele com um coração sincero, Com plena firmeza da fé, o mais íntimo da alma isento de toda a mácula do pecado e o corpo lavado com a água purificadora do batismo. Conservemos-nos firmemente apegados à nossa esperança, porque é fiel àquele cuja promessa aguardamos. Olhemos uns pelos outros para estimular a caridade e as boas obras, não abandonemos a nossa assembleia, como é costume de alguns, mas admoestamos-nos mutualmente, e tanto mais quando vê desaproximar-se o grande dia. Depois de teres recebido e conhecido a verdade, se abandonardes voluntariamente, já não haverá sacrifício para expiar este pecado. Só teremos que esperar um juízo tremendo e o fogo ardente que há de devorar os rebeldes. Se alguém transgredir a lei de Moisés, e isso provado com duas ou três testemunhas, deverá ser morto sem misericórdia. Quanto pior castigo julgais que merece quem calcar aos pés o Filho de Deus, profanar o sangue da aliança em que foi santificado, e ultrajar o Espírito Santo a toda graça, pois bem sabemos quem é que disse, Minha vingança eu exercerei. E ainda, o Senhor julgará o seu povo. É horrendo cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos dos dias de outrora, logo que fostes iluminados, com longas e dolorosas lutas sustentastes, seja tornando-vos alvo de toda espécie de opóvios e humilhações, seja tomando moralmente parte nos sofrimentos daqueles que os tiveram que suportar. Não só vós compadecestes os encarcerados, mas aceitastes com alegria a confiscação dos vossos bens, pela certeza de possuíres riquezas muito melhores e imperecíveis. Não percais essa convicção a que está vinculada uma grande recompensa, pois vos é necessária a perseverança para fazer-lhes a vontade de Deus e alcançardes os bens prometidos. Ainda um pouco de tempo, sem dúvida, bem pouco, e o que há de vir, virá e não tadará. Meu justo viverá da fé. Porém, se ele desfalecer, meu coração já não se agradará dele. Não somos absolutamente de perder o ânimo para a nossa ruína, somos de manter a fé para a nossa salvação. E aqui termina a leitura de hoje. Deus abençoe.